MK não para Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Salvador Uma geração de gratidão a Deus Por tanto que nós recebemos Nós estamos sempre contando as bênçãos Porque as bênçãos contem quantas são Despedidas por mim Eu fico muito feliz A alegria é minha de poder receber Aqui o deputado Harold Pastor Marcos Dias De toda a equipe da Rádio 93 Vocês serão sempre bem-vindos na nossa igreja Muito obrigado por esse lindo trabalho Que foi realizado aqui Deus abençoe essa linda e maravilhosa Rádio Obrigado deputado Harold A 93 é isso aí É sucesso total Nosso abraço a todo MK Todos os que compõem essa equipe linda Tony Veliz e Marina Um beijo todo especial Foi glória total aqui em Santa Cruz E mês que vem tem mais, tenho certeza disso Empurra pra cima, quebra as tensões Porque o senhor com certeza tem um plano pra sua vida Você não veio aqui por acaso Nos planos de Deus não existe a casa Existe a certeza Creia nisso Antes do Brasil eu vou Bahia, grito, cante de espírito santo Amapá, garujo, amara, taíses Levando o verdadeiro amor Brasil é do Senhor Se Deus quiser chorar É a chuva, é a chuva É a chuva Graça, sem tua companhia Mas se estiveres do meu lado O impossível eu faria Tua presença Vale mais que tudo Eu me recuso Ao viver que senti Tua presença É o meu sustento O ar que eu respiro Não vivo sem ti Quem transformou a vida de Esté Foi o rei Ele está aqui pra transformar a sua Glória Pequeno que adora Que se humilha Não busca glória Não larga a espada Vigia Confia Em todas as horas Em ti Sou mais Que vencedor Você não tem noção O prazer de estar no culto da rádio É festejar A ressurreição de Cristo É trazer boas novas O culto da rádio representa O domingo, o pedra removido O anjo anunciando Jesus ressuscitou É muito bom estar aqui com o pastor Aró De toda a equipe, louvoristas Ministros de louvores Para anunciar mais uma vez Com o nosso sorriso E o nosso prazer Jesus ressuscitou Retira meus medos Toda a timidez Toda a prepotência Ensina-me a lutar